E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo que eu estava falando com vocês Eu estava lá na pre-store dando um rolê para ver se eu achava um jogo novo E vi que o youtube live estava em promoção Então decidi comprar aqui Eu já joguei ele antes Mas não era original, era pk mod Mas eles ficavam te bloqueando na parte que você trocava, queria trocar de casa Então eu já estou aqui Mano, esse cara ali é muito chato Ele vem do nada, mexe no meu computador, no meu videogame E fala, ah vou usar aqui E mete o pé velho Cara sacana, eu não quero conversar com ninguém O jogo de início é meio chato Chato demais Deixa eu gravar um vídeo aqui para vocês, eu não tenho muito jogo Mas é porque eu estou sempre gravando o mesmo jogo O mesmo jogo Porque como ele está na popularidade Tá Está lá ainda no stop, eu estou gravando Olha, agora é 6 Menu principal Comentário fora de coisa É, deu certo Você ultrapassou o rival com facilidade Comentário profissional né velho Já foi profissional aqui no momento ali Pô, foi boladona Tela de carregamento interativa Comentário sacártico É, jogo normal Hum Expressão de felicidade Não, o que é isso velho Olhar assassino Você vai para a câmera Dizeram adeus Vamos Agora vamos juntar as peças Vamos lá Deixa eu pegar aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui É, eu estava na ordem Só fiz uns 3 erros ali Tá bom Quer dizer ó O interesse dele não está alto Então eu só compro o jogo quando é assim O interesse dele está alto Eu vou lá Fico com ele Fico, fico Fico Morte pau Morte pau Morte pau É, o que que houve aqui Fala Deixa eu comer aqui Tem uma carta nova Música com direitos autorais Vídeo roubado velho Ih galera Música com direitos autorais Tem que ser tudo original aqui Não rouba o vídeo não Vamos dormir mais um pouco Vou ter que ir mais rápido É É, vamos trabalhar Aqui tem que trabalhar muito velho Nossa Dois likes Dois likes E três Deslikes Coé É O meu nome aqui no jogo está mesmo que o meu Discord Então Vamos lá 48 Opa Meu PC Deixa eu mostrar para vocês como é que está meu PC Olha lá meu PC 3 monitor Gamete Boladão Olha lá Lá vem de novo velho Eu dormi aqui Dormi E deixa eu ver quanto é que está O Os equipamentos aqui do PC Eu estou tentando Estou tentando melhorar ao máximo o PC velho Olha 500 e Ô louco velho Tinha um negócio aqui Essa câmera eu quero É 130 e pouco Tinha mais alguma coisa aqui ó Nossa microfone 99 Tá bom irmãos Quanto melhor Qualidade Mais views Cadê E esse teclado aqui Ah não tem dinheiro Acabou dinheiro Acabou dinheiro Acabou dinheiro Tá lá Novo Nova câmera Microfone Tem uma carta aqui Ih rapaz Vou ter que pegar o vídeo roubado Foi mal Eu não queria pegar mas Hum Meu moleque está com fome por ele Salada mesmo vai Tá bebendo velho Tem que comer velho Daqui a pouco eu compro Mais cachorro quente Vamos trabalhar aqui Estágio em desenvolvedor de jogos Não quero conversar velho Beleza Sai do PC velho Sai do meu PC Vagabundo Cara de pau Gravar mais um vídeo galera E aí galera Quanto que está popularidade Nossa tem que vender esses jogos Deixa eu vender aqui ó Só vou deixar esse aqui que está mais popular Vamos lá Uma network eu preciso de um AP Mais Mais de luxo né Então não tem como eu Por enquanto Resolução Full HD Full HD Resolução tipo boladona Caraca agora é Full HD Resolução 720p Olá Tempo de dar Tem que botar um Revolução Comentário sério então Ó Esse negócio aqui está demorando demais Isso aqui jogo normal Comentário profissional Vamos lá Ah Ah Foi foi Cutscine Comentário engraçado Cutscine foi bolado Tipo Foi engraçadona Se você superou É Grito comemorativo Porque Todo mundo adora Ter um grito no ouvido né Vai E Dizeram adeus Então Então esse aí Vamos construir aqui As partes dos vídeos Dos vídeos ó Dos vídeos Vou botar aqui a parte do vídeo Pô Ficou tudo Tudo nafaganho aqui O negócio Trocar isso aqui Então Nossa Interesse está caindo Está caindo Então é isso aí galera A gravar um vídeo Pra você Qual coisa Não tenho não Foi mal 200 contos Nossa Eu tenho que comprar todos os consoles Pra fazer o vídeo dos Jogos Eu vou trabalhar aqui Então é isso aí galera Joguei assim Demora Pá Você vai Volta Faz isso Vai Volta Um dislike Que isso O interesse Tava Topzão hein Então é isso aí galera Vou ficar com o vídeo por aqui Se gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Se você for novo Hã Que isso Playstation Bicho Preestution 3 Ih rapaz Vou ter que comprar ele Pra gravar Tem que gravar né Tem que gastar dinheiro pra gravar Se quem dera fosse na vida real assim ó Vai na rua Arruma um trabalho de 12 horas Ganha dinheiro E volta Quem dera fosse assim né véi Vou Olha lá O cara foi jogando meu vídeo game véi Vagabundo Deixa eu ver se tem mais algum equipamento aqui Calma aí Eu ia encerrar o vídeo mas pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó Teclado 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 Bolado Acabou Só o gabinete agora que é 570 575 Deixa eu comprar uns jogos Que eu já que eu vendi vários jogos Ó Battle Battlefall 2 Ó Battlefall né mano Battlefall é bolado Então é Missão cumprida Tinha missão véi Ó Teclado 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 Bolado E agora o joguinho Então é isso aí grafica com o vídeo por aqui Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Ó Calma aí tem como comprar o console Calma aí grafica Deixa eu só tentar aqui Comprar o console Não Não Vai demorar 2 dias ainda Então é isso aí Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau